Oi gente, nós queremos dizer pra vocês que nós amamos o Papai do Céu. Olha ele aí. Papai. É, Papai do Céu. Papai. Uhum. Ensina seu filhinho também, sua filhinha. Tá, é muito importante. Estamos rumo a mil. Né filha? Tchau. Beijo. Que delícia. Deus abençoe vocês, gente. Olha o que está entrando aqui no quarto. Isso. Olha só. Ela já sabe falar de Deus. Né filha? Que tem. Oi. Oi. Fala oi pro pessoal. Oi. Olha como eu estou linda. A minha cabela está muito bonita. Oi. 않을. Oi. 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 Oi.